O Parlamento Nacional preocupa o Grupo Religioso Fon, no Viral e a Média Social. O Grupo Anitta, o Padre Fon, Bispo Fon, e na qualidade dos deputados, e no Itaajira, o Deputado Legislativo. O Grupo Anitta é a liberdade religiosa. O Grupo Anitta é a liberdade religiosa. O Estado, se for requisito, que tem que ser requisito, atunaram o Grupo Ida, Tama Maia Nação, ou de forma, nem o Grupo, que a Comunidade Ida Nação, RDTL e Dané. O Grupo Rúmã, não tem a base doutrinal, claro, a estrutura forte, o belo Tama-Rodibosso povo. O Grupo Rúmã é uma personalidade jurídica, e a raiva do homem Ida Naém. E Ita é uma católica, e Ita é uma hierarquia da Igreja Católica, e Ita é uma igreja católica roma. Também não tem o governo favorito do serviço da Igreja, mas a gente tem que ser a sanção. A Tama preocupação, Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, a deritura, o governo se coordena com a entidade relevante, que será inclui parte da Igreja, onde está a atenção com a preocupação. O Grupo Fon, Nebeque Viral, teve-se a lorongrua, e que a confirmação do Sr. Bispo Belo, claro, não tem o documento de explicação, não tem a relação direta com o Bispo Belo. E a Constituição Rtl, artigo, Adriano Verdial, marido da Costa GmN.